Mas para encerrar a semana municipal de trânsito, a coordenadora do setor de trânsito, a coordenadoria de educação no trânsito, vai estar hoje realizando um trabalho exclusivamente no Lar dos Idosos Tia Nega para emitir a carteira de vaga especial para os idosos. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente sobre esse trabalho. O departamento de trânsito de Três Lagoas estará realizando o cadastro para a emissão do cartão de vaga especial para idosos. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Caroline Feliciano, que é coordenadora da educação no trânsito aqui no município. Caroline, fala para a gente a respeito desta ação e da importância deste cartão para os idosos. Sim, essa é uma ação do trânsito itinerante, ela é a segunda vez que acontece. Por causa da localização do nosso departamento, a gente não consegue atingir toda a população. Tem gente que tem dificuldade de chegar aqui, que mora mais longe. Então, a gente vai aproveitar a concentração ali de idosos que já existe no Tia Nega e dia 19, a gente vai estar finalizando a nossa 18ª semana municipal de trânsito, fazendo atendimento lá para os idosos que querem emitir ou reemitir o seu cartão de estacionamento para a vaga de idosos especificamente. É muito importante que o idoso que queira exercer esse seu direito, ele tenha o cartão, porque se ele não tiver, é passivo de notificação. Certo. Fala para a gente quais são os documentos necessários e quais os requisitos que a pessoa precisa ter para emitir esse cartão. Bom, tem que ser 60 a mais, cópia da CNH, para quem tem e do comprovante de residência e para quem não tem habilitação, a cópia do CPF, do RG e também o comprovante de residência. Especificamente para os idosos e você que mora ali perto da região, que conhece o idoso, leve o idoso com a documentação, porque a gente só vai estar aceitando se for a própria pessoa para poder entregar. Certo. E a pessoa também que tinha, que tinha esse cartão, mas por alguma ocorrência perdeu. Ela pode fazer a emissão novamente neste dia? Sim. Quem teve o cartão extraviado, furtado, esqueceu em algum lugar, a gente indica primeiro fazer um boletim de ocorrência, de perca, né, ou alguma coisa nesse sentido, do seu documento e levar lá os documentos particulares também ou no nosso departamento ou lá no tiarinha que nós estaremos amanhã, para a gente conseguir fazer a reemissão desse documento. Certo. Você tinha citado que as pessoas que não têm esse cartão, né, que não possuem esse cartão, podem ser penalizadas caso a fiscalização encontre elas utilizando a vaga irregularmente. Fala para a gente a respeito dessa notificação, qual o nível de penalidade que essa pessoa pode cometer se caso estiver ocupando essa vaga aí de forma irregular. Sim. A vaga, ela é do idoso, independente do tipo de veículo que esteja, né. Antigamente tinha até um cartãozinho, um adesivo que a gente colocava no carro. E hoje não tem mais porquê. O idoso, ele pode usar outros tipos de veículo. Então, para o idoso que está utilizando aquele veículo, de repente o agente chega, mediante denúncia, né, geralmente o pessoal liga aqui no departamento e fala, olha, tem um carro sem credencial ocupando a vaga. E daí, o que que acontece? Mesmo se estiver com um idoso esse veículo, né, a serviço desse idoso, no momento lá vai estar apenas o carro estacionado. Então, é passivo de notificação, é uma notificação gravíssima, inclusive. Por isso que a gente orienta a população, né, não importa se o idoso não tem carro, porque de repente pode estar de carona no carro de outra pessoa. E pode sim utilizar a vaga, desde que tenha credencial e que a credencial seja colocada num local visível, preferencialmente ali no painel do veículo. Essa ação vai ocorrer em um dia só, nessa sexta-feira, dia 19, mas se caso a pessoa não puder comparecer ao Tia Negra, nessa sexta-feira, ela pode buscar o departamento de trânsito para fazer essa reemissão? Sim, com certeza. Tanto a reemissão quanto a reemissão do cartão da credencial pode estar sendo feita lá no Tia Negra, que fica na Rua Pelópolis, Gouveia, número 2230, lá no São Carlos, ou vindo aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17, nossa diretoria fica aberta para atendimento ao público. Então, se você tem alguma dúvida, pode estar ligando para a gente ou vindo aqui pessoalmente. Certo, você já passou o endereço aí do Tia Negra, mas confirma para a gente o horário que vai estar aí disponível para essas pessoas fazendo o cadastro. Bom, a gente vai estar lá fazendo uma pequena palestra inicial no período da manhã, então o cadastramento acredito que já ocorra a partir das 9 da manhã, mas desde as 7, quando abre lá bem cedinho, a gente já vai estar lá, fecharemos para almoço, então das 11 às 13 horas estará fechado, voltaremos a funcionar lá também das 13 às 17. Muito obrigado pelas informações, Carolina, e mais detalhes a respeito desta ação que o Departamento de Trânsito está fornecendo nesta semana, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Tchau.